Observando se a presença foi confirmada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondências. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas aos requerimentos de número 4.623 de 2023, 27 de 6 de 2024, e 6.284 de 2024. O ofício da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 6.289 de 2024. O ofício da União Nacional dos Legislativos Estaduais, encaminhando manifestação. O ofício a respeito dos jogos da cota fixa, apostas ou cassinos online no Brasil. E-mail do senhor Williams Lopes, solicitando que a comissão agilize a votação do projeto de lei 1597-2023. E-mail da senhora Rita de Cássia Sanches, professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, solicitando a possibilidade dos alunos conversarem com os parlamentares da comissão sobre a lei de incentivo ao esporte, no dia 7 de novembro, durante visita guiada na Assembleia. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores. Projeto de lei número 3.503 de 2022, no segundo turno, e 494 de 2023, em turno único do deputado Coronel Henrique. Ambos em turno único. Não. Projeto 2.216 e 2.360 de 2024, ambos em turno único do deputado Fábio Avelar. 2.226 e 2.381 de 2024, ambos em turno único do deputado João Júnior. 1.597 de 2023 e 2.248 de 2024, ambos em turno único do deputado Mário Henrique Caixa. A presidência avocou a relatoria dos projetos de lei de número 4.463 de 2023, no segundo turno, e 2.293 de 2024, em turno único. Segunda parte da ordem do dia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 3.503 de 2022, em segundo turno de autoria do deputado Arnaldo Silva, que acrescenta no artigo 8º da lei 15.457 de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual de desporto. Relator, deputado... João Júnior. Coronel Henrique, na ausência do relator, redistribua a matéria ao deputado João Júnior, e indaga-se e sai em condições de emitir o parecer. Tem condições, presidente. Aparecer para segundo turno do projeto de lei número 3.513, barra 2022. A proposição e análise prevê a vinculação de pelo menos 1% da receita orçamentária corrente ordinária para a promoção da política estadual de desporto. Durante a tramitação da matéria em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça afirmou que a iniciativa das leis orçamentárias compete ao chefe do Poder Executivo e que a proposição, em sua forma original, cercearia o poder de gestão financeira do chefe do poder, razão pela qual apresentou o substitutivo número 1. Já essa comissão opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2, que aprimorou a redação da proposta pelo substitutivo da Comissão de Justiça. Por seu turno, o plenário dessa casa votou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2, da oportunidade de reanalisar a matéria, mantemos o entendimento adotado durante a tramitação do primeiro turno e opinamos favoravelmente a aprovação da proposição na forma do vencido. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 3.513, barra 2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Para discutir com a palavra... Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Projeto de lei número 1.281, de 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Nayara Rocha, que dispõe sobre a isenção de pagamento da taxa de inscrição para pessoas com deficiência em evento esportivo. Relator, deputado Coronel Henrique, que, na ausência do relator, distribuiu a matéria ao deputado João Júnior, indago se está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1.281, barra 2023. A proposição em análise prevê a disponibilização de inscrições gratuitas em eventos esportivos a pessoas com deficiência e, quando necessário, a seus acompanhantes. Para tanto, os potenciais beneficiários da medida devem comprovar a deficiência por meio de laudo médico e ter renda mensal de até três salários mínimos. Assim, entendemos que a proposição pode contribuir para segurar a inclusão de pessoas com deficiência nas atividades de esporte e lazer realizadas em Minas Gerais. Além disso, atende aos comandos gerais das normas que regem a matéria no âmbito nacional. No entanto, com o intuito de aprimorar o texto, apresentamos o substitutivo final deste parecer, o qual incorpora o conteúdo substitutivo número 1. Mas, no lugar de inserir novo parágrafo no artigo 2º da Lei Estadual nº 8.193, de 82, acrescenta o conteúdo da proposição ao corpo do inciso 9º do artigo 2º da norma em questão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.382, barra 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Projeto de lei nº 1.376, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Zé Guilherme, que altera a lei nº 2.782, de 2013, que dispõe sobre a concessão de Bolsa Atleta e Bolsa Técnico no âmbito do Estado. Sou relator da matéria e passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Zé Guilherme, a proposição e epígrafe altera a lei nº 20.782, de 19 de julho de 2013, que dispõe sobre a concessão de Bolsa Atleta e Bolsa Técnico no âmbito do Estado. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Esportes, Lazer e Juventude, e à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Vem agora o projeto a essa comissão, a quem cabe apreciar o mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 19 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em tela vista incluir os atletas e técnicos sub-surdeolímpicos no rol de beneficiários do programa Bolsa Atleta, de que trata a Lei Estadual nº 20.782, de 19 de setembro de 2013. As surdo-olimpíadas, também conhecidas como Olimpíadas para surdos, são um evento multiesportivo internacional. Multiesportivo internacional. Podem participar dos jogos apenas atletas que tenham perdido pelo menos 55 decibéis da capacidade auditiva em seu melhor ouvido. E é proibido o uso de aparelho auditivo, implantes, cocleares ou qualquer outro dispositivo para ampliar a audição. Durante as competições realizadas quadrionalmente, as surdo-olimpíadas começaram em 1924, em Paris, na França, e antecedem, em 36 anos, os Jogos Paralímpicos, cuja primeira edição foi em 1960, em Roma. Os eventos são organizados por instituições distintas. As surdo-olimpíadas são organizadas pelo Comitê Internacional de Esportes para os Surdos e os Jogos Paralímpicos, pelo Comitê Paralímpico Internacional. Tanto no plano federal quanto no estadual, a Bolsa Atleta foi concebida para apoiar atletas de alto rendimento, que são referências em suas respectivas modalidades de atuação. Em Minas Gerais, a Lei Estadual, nº 20.782, de 2013, prevê a concessão do benefício prioritariamente a atletas e técnicos que participaram de modalidades olímpicas e paraolímpicas. Já no plano federal, com o advento da Lei Federal, nº 14.597, de 14 de 6 de 2023, a Lei Geral do Esporte, o programa Bolsa Atleta passou a contemplar as modalidades surdo-olímpicas. Considerando a ampliação determinada pela mencionada lei federal, julgamos oportuno atualizar o programa estadual para alinhá-lo ao que já é adotado no plano federal. Também entendemos que, assim como os Jogos Paralímpicos, as surdo-olimpíadas são um importante recurso de inclusão, característica que deve ser a principal premissa do esporte. Apesar de sermos favoráveis à alteração proposta pelo projeto em análise ao Bolsa Atleta Estadual, apresentamos ao final deste parecer substitutivo para adequar o texto à técnica legislativa, para substituir a expressão Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude. E o termo SEJ pela expressão órgão gestor da política estadual de esporte, já que a nomenclatura e estrutura desse órgão são passíveis de mudanças ao longo do tempo. E suprimir a alteração proposta no artigo 3º do projeto de lei em análise ao artigo 5º, inciso 4º da Lei Estadual nº 20.782, de 2013, já que, nesse dispositivo, o termo olímpica é utilizado de forma genérica e se refere a todas as modalidades. Do contrário, a norma faria menção às Paralimpíadas, o que não ocorre. Além disso, o artigo 5º, inciso 4º da norma, faz menção ao seu artigo 4º, inciso 4º, que prevê duas categorias de apoio ao Bolsa Atleta, Olímpico e Paraolímpico. Com alteração proposta pelo projeto de lei em análise, será incluída a categoria surdo-olímpica no inciso 4º do artigo 4º da Lei Estadual nº 20.782, de 2013. Conclusão. Diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei nº 1.376, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1. Em discussão, parecer, incerça a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.805, de 2021, em turno único. Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Handball, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Marenrique Caixa. O relator opina pela aprovação do projeto na forma original. Relator, Coronel Henrique. O projeto está em discussão, incerça a discussão, em votação, o projeto está em votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, presidente. Como vota o deputado João Júnior? Sim, senhor presidente. O projeto está... Eu também voto favorável ao projeto. O projeto está aprovado. Projeto de lei 4.118, de 2022, em turno único. Declaro utilidade pública a Associação Noroeste, quarto de milha, com sede no município de Paracatu. Deputado, autor, professor Cleito. O relator opina pela aprovação com a emenda número 1. Deputado Marenrique Caixa. Em discussão, o projeto pelo processo... Não, em discussão, o projeto. Incerça a discussão, em votação, o projeto pelo processo nominal. Salvo emenda. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, presidente. Como vota o deputado João Júnior? Sim, presidente. Eu também voto pela aprovação do projeto? Sim, o projeto está aprovado. Em votação, a emenda número 1. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, presidente. Como vota o deputado João Júnior? Sim, presidente. Também voto sim pela aprovação. Aprovada a emenda. Projeto de lei 4.994 de 2023, em turno único. Declaro utilidade pública a Associação de Pilotos de Mantena, com sede neste município. Autor, deputado Tiacota. O relator opina pela aprovação do projeto na forma original. Relator, deputado Coronel Henrique. O projeto está em discussão. Em certa discussão, o projeto está em votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar? A favor, presidente. Como vota o deputado João Júnior? Sim, senhor presidente. Também voto sim pela aprovação do projeto. Aprovado o projeto. Projeto de lei 704 de 2023, em turno único. Declaro de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Integrado Humano. Com sede no município de São Geraldo. Autor, deputado Sargento Rodrigues. O relator opina pela aprovação do projeto na forma original. Relator, deputado João Júnior. O projeto está em discussão. Inserça a discussão. Em votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, presidente. Como vota o deputado João Júnior? Eu voto sim, senhor presidente. Voto sim também pela aprovação do projeto. O projeto está aprovado. Projeto de lei número 2.216 de 2024, em turno único. Declaro de utilidade pública o 7 de outubro. Esporte Clube, com sede no município de Mariana. Autor, deputado João Júnior. O relator opina pela aprovação do projeto na forma original. Relator, deputado Fábio Avelar. Em discussão o projeto. Inserça a discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Júnior? Sim, senhor presidente. Também voto sim pela aprovação do projeto. O projeto está aprovado. Projeto de lei 2.226 de 2024, em turno único, que declara utilidade pública a associação Nova Turmalina Esporte Clube, com sede no município de Turmalina. O autor do projeto é o deputado Wendel Mesquita. O relator opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1. Relator, deputado João Júnior. Em discussão o projeto. Inserça a discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Salvo emenda. Como vota o deputado Fábio Avelar? Vota a favor, senhor presidente. Como vota o deputado João Júnior? Vota sim, senhor presidente. O projeto está aprovado. Salvo emenda número 1. Em votação, a emenda número 1. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Júnior? Sim, senhor presidente. Também vota sim pela aprovação do projeto da emenda. A emenda número 1 está aprovada. Projeto de lei número 2.337 de 2024, em turno único. Declaro de utilidade pública o clube amador Olaria Futebol Clube, com sede no município de Resplendor. Autor, deputado Zé Laviola. O relator opina pela aprovação do projeto na forma original. Relator, deputado Fábio Avelar. O projeto está em discussão. Inserça a discussão. O projeto está em votação no processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Júnior? Sim, senhor presidente. Também voto sim pela aprovação do projeto. O projeto está aprovado. Projeto de lei 2.360 de 2024, em turno único. Declaro de utilidade pública a associação O Baporanga Bike Clube, com sede no município de O Baporanga. Autor, deputado Leilando Pimenta. O relator opina pela aprovação do projeto na forma original. O relator, deputado Fábio Avelar. O projeto está em discussão. Inserça a discussão. O projeto está em votação pelo processo nominal. Como vota o projeto do deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Como vota o projeto do deputado João Júnior? Sim, senhor presidente. Também voto sim pela aprovação do projeto. O projeto está aprovado. Projeto de lei número 2.881 de 2024, em turno único, que declara de utilidade pública a associação Atlético-Alface, com sede no município de Vespasiano. Autora, deputada Nayara Rochas. O relator opina pela aprovação do projeto na forma original. O relator, deputado João Júnior. Em discussão o projeto, inserça a discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota o projeto do deputado Fábio Avelar? A favor, presidente. Como vota o projeto do deputado João Júnior? Sim, senhor presidente. Também voto pela aprovação do projeto? Sim, o projeto está aprovado. Requerimento 7.647 de 2024, em turno único. Requer seja reformulada manifestação de pesar pelo falecimento de Marcelo Mota, deputado autor, deputado Dorgal Andrada. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento 7.858 de 2024, em turno único. Requer seja reformulado o voto de congratulação com Rebeca Rodrigues de Andrade pelos inigualáveis êxitos no exercício da ginástica artística, tornando-se a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Motivo de inspiração para as mulheres negras e periféricas do nosso país. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 7.981 de 2024, em turno único. Requer seja formulado o voto de congratulação à equipe de Karatê da Academia Dojo Moreira Chocotã, Karatê Do, de Araguari, pela participação vitoriosa no Campeonato Mundial de Karatê, no Japão, ocorrido em julho de 2024. Autor, deputado Raul Belém. Em votação o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 7.989 de 2024, em turno único. Requer seja reformulado o voto de congratulação com os jogadores de vôlei de praia. A Norte Mineira, de Espinosa. Ana Paula, Ana Patrícia Silva Ramos. E a Sergipana Eduarda Santos Lisboa Duda, pela conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Autor, deputado Gil Pereira. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 7.990 de 2024, em turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com todos os medalhistas olímpicos mineiros, participantes das Olimpíadas de 2024. Em especial, com a atleta Ana Patrícia Silva Ramos, pela conquista da medalha de ouro na modalidade vôlei de praia. Deputado Arley Santiago. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.023 de 2024, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o atleta Isaquias Queiroz, pela conquista da medalha de prata na categoria C1, mil metros de canoagem de velocidade nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Autor, deputado João Vítor Xavier. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.024 de 2024, em turno único. Requer seja formulado o voto de congratulação com o atleta Tamires Cássia Dias Gomes, referência no futebol profissional feminino, por mais uma conquista de medalha pela Seleção Brasileira de Futebol Feminino, nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Autor, deputado João Vítor Xavier. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.119 de 2024, em turno único. Requer seja reformulado o voto de congratulação com Yasmin Assis Ribeiro, de governador Valadares, pela conquista da medalha de prata no futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Autor, deputado Enes Cândido. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.134 de 2024, em turno único. Requer seja reformulado o voto de congratulações com Tatiana Freire, pelos relevantes serviços prestados. Como gestora do Comitê Olímpico Brasileiro na área de desenvolvimento esportivo e pelos excelentes resultados obtidos pelos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 8.195 de 2024, em turno único. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para acompanhar, no âmbito do direito à participação social das juventudes, o processo seletivo para a composição do Conselho Estadual da Juventude, conforme no Decreto nº 48.354 de 2022, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Juventude. Autor, Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 8.227 de 2024, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulação com Ana Patrícia Ramos, nascida em Espinosa, campeã olímpica em Paris em 2024 e campeã mundial pan-americana e brasileira pelas inigualáveis conquistas no voleibol de praia, tornando-se um grande orgulho, inspiração e referência para todos os mineiros e mineiras, dando aos brasileiros a alegria do ouro no esporte após 28 anos. Autor, Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.333 de 2024, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulação com Gabriel Geraldo dos Santos Araújo pela conquista de três medalhas de ouro na natação, categoria S2, nas Paralimpíadas de Paris, em 2024. Autor, deputado Lucas Lasmar. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.554 de 2024, em turno único. Requer seja formulado o voto de congratulação com a equipe de corrida Galo Runners pela realização da Corrida do Galo, maior corrida do Estado em número de atletas inscritos. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se sobre a mesa o parecer de redação final do projeto de lei, número 1630, de 2023. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja reformulado o voto de congratulação com as seguintes atletas olímpicas. Rebeca Andrade, pela conquista da medalha de prata na prova individual, geral, e no salto da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. E pela medalha de bronze na disputa por equipes. Tatiana e Welston, pela conquista da medalha de prata no surf. Raíssa Leal, pela conquista da medalha de bronze no skate street. Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lohane Oliveira, pela conquista de medalha de bronze na disputa por equipe na ginástica artística. Beatriz Souza, Rafaela Silva, Larissa Pimenta e Kathleen Quadros, pela conquista da medalha de bronze na disputa por equipe mistas do judô. Bia Ferreira, pela conquista da medalha de bronze no boxe. Beatriz Souza, pela conquista da medalha de ouro no judô. Larissa Pimenta, pela conquista da medalha de bronze no judô. Rebeca Andrade, pela conquista da medalha de ouro no solo feminino da ginástica artística. Com a seleção feminina de vôlei, pela conquista da medalha de bronze. E com a seleção feminina de futebol, pela conquista da medalha de prata. Em votação, os requerimentos. Cada um por vez. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Requerimento do deputado Caporezo, que requer, seja reformulado, o voto de congratulação com as atletas Ana, Patrícia e Duda Lisboa, pela conquista da medalha de ouro do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nos termos do artigo 173, inciso IV, do regimento interno, a presidência deixa de receber os requerimentos 10, 268 e 10, 269, de 2024, por constituir matéria prejudicada. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, que requer, seja reformulado, o voto de congratulação com a atleta Carolina Moura, pela conquista da medalha de ouro no Taekwondo, categoria até 65 quilos, e com Arthur Xavier, pela conquista da medalha de bronze na natação, categoria 4 por 100, nado livre, nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Em votação, os requerimentos, cada um por vez, os deputados, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Por fim, requerimento do deputado Charles Santos, que requer, seja realizada audiência pública para debater a atuação sócio-esportiva da Força Jovem Universal. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Indago, as deputadas, deputadas, se há mais alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Deputado Fábio Avelar quer fazer uso? Deputado João Júnior quer fazer uso? Com a palavra, deputado João Júnior. Senhor presidente, Vitório Júnior, Fábio Avelar, nosso amigo deputado, agora vai assumir, vai nos deixar, vai assumir a prefeitura da sua cidade. Desejo boa sorte, seja muito feliz. Presidente, eu não poderia deixar de destacar aqui, de uma maneira muito especial, mais uma vez, parabenizar o Praia Clube de Uberlândia, em nome do nosso presidente, Guto Braga, pelo grande trabalho que vem desenvolvendo na frente daquele clube, e agora, principalmente, no final do mês, no final do ano, aliás, em dezembro, onde o Praia Clube e a cidade de Uberlândia sediará o Campeonato Mundial Interclubes, que será realizado em Uberlândia, e o Praia vai ser organizador. Mais uma vez, o Praia está à frente, mais uma vez, o Praia está dando grande exemplo de gestão e eficiência no esporte de alta performance na cidade de Uberlândia, no estado de Minas e no Brasil. Então, parabenizar o Praia Clube por tudo que vocês vêm representando a cidade de Uberlândia e Minas Gerais, por trazer, mais uma vez, um grande evento para essa cidade de Uberlândia, que tanto nos dignifica e engrandece a nossa cidade. Então, parabéns, Guto Braga, parabéns, Praia Clube, parabéns, o governo de Minas Gerais também, que está realizando o patrocínio desse grande evento que vai ser realizado na cidade de Uberlândia. Então, parabéns a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.